Opa, não queres ir primeiro? Anda vai! Tu não vais? Vai tu primeiro! Quero perceber como é que ela vai reagir primeiro com uma moto a dois cedo. E se eu quiser perceber primeiro como é que reages uma moto a quatro a tempo? Está a fazer! É a tua oportunidade a brilhar-te perto de mim! Por acaso nem sei, se é pela direita, talvez seja pela direita mesmo. Encrustadinho! Vai dar mais confiança! Veja! Opa! Olha! Opa! Opa! Vittor! Vittor! Opa, tu não tens tração? Tipo de maneira nenhuma mesmo? Tenta uma vez e diz o que é que acha? Não estou muito confiante, muito sinceramente. É que isto não bate aqui o solo. Pois não. Queres experimentar uma última vez? É que isto é aquela merda fodida, que se um gajo vê um a subir assim manda-me logo, mas um gajo está naquela de... Ah, eu te digo para o leque disto. Mata-te! É um ralto! Não sei, posso experimentar mais uma vez ali à direita, mas... Vê lá, se não sentes confortável, eu já volto. Vê lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL